Baleia Rossi, deputado federal pelo MDB e preside a sigla no cenário nacional, confirmou no giro do Jornal Popular que no próximo dia 24 de agosto estará em Goiás. Vem participar da filiação de Vilmar Mariano ao MDB, que é prefeito de Aparecida de Goiânia. Baleia participará também na inauguração do escritório político da deputada federal do MDB de Goiás, Marussa Boldrin. Na política, ou é, ou deixa de é.